Hoje você vai aprender a fazer um delicioso pão de fubá. É uma delícia sensacional. Você pega o pãozinho, corta ele e coloca um pouco de manteiga. Nossa, fica divino. Veja como eles ficam bonitos. Nossa, que beleza. Veja a trança também. Olha só, que maravilha. Clique aqui embaixo em mostrar mais e veja a descrição do vídeo. Se você não se inscreveu, inscreva-se e clique no sininho para ativar as notificações e receber todas as novidades. Venha comigo. Vamos fazer a receita. Agora eu vou preparar a massa do pão, pão de fubá. Nessa tigela eu vou colocar o fermento. A gente esfarela ele com a mão. Se o fermento esfarelar direitinho, é porque o fermento está bom. Agora eu vou colocar o açúcar. São seis colheres de sopa. Assim, olha. Tem que misturar o fermento com o açúcar até virar uma pasta. É só ir misturando. O fermento é úmido, vai derretendo o açúcar, então ele vai virar uma pasta. Pronto, olha, já virou uma pasta. Então eu vou começar a colocar os ingredientes e à medida que eu coloco os ingredientes, eu vou misturando. Vou colocar o leite. O leite tem que estar morno. Temperatura é uma madeira de bebê. Olha, mistura. Vou colocar os ovos. Tem que desmanchar a gema e misturar. Vou colocar o sal. Vou colocar o óleo. É uma xecrinha de café. Mistura bem. Vou colocar o fubá. Se ficar algum pelote, você já vai desmanchando. Vou colocar a erva doce. Agora eu vou colocando o trigo aos poucos. Vai colocando e vai misturando. O ponto é dado com o trigo. Vou misturando com a espátula enquanto der. Agora está difícil de mexer com a espátula. Então vamos colocar a mão na massa. Tem que sovar dez minutos. Olha como fica a massa. Bem lisinha. Não gruda na mão. Agora eu vou colocar esta massa numa tigela. Vou colocar um saco plástico por cima. Eu coloquei a massa na tigela. Cobri com um saco plástico. E agora cobrir também com uma toalha bem limpa. Agora eu vou deixar no forno desligado, descansando durante 30 minutos. Aqui em São Paulo, hoje está uma tarde bem quente. Então, se estivesse frio, eu faria o seguinte. Primeiro eu ligaria o forno em alta temperatura durante 30 segundos. Depois desligaria o forno. Colocaria a tigela com a massa dentro do forno desligado. Fechava o forno e deixaria descansando 30 minutos. Então eu vou colocar no forno desligado por 30 minutos. Tirei a tigela do que estava descansando, a massa, ela dobrou de tamanho. Primeiro eu vou colocar um pouquinho de óleo na mesa. Agora eu vou colocar a massa. A massa é fácil de trabalhar. Veja que massa linda que ela fica. Agora eu vou dividir esta massa aqui em 16 partes. Vou dividir pelo meio. Cada parte divido pelo meio. De novo. Aqui são quatro partes. Vou dividir outra vez pelo meio. Agora eu vou dividir cada parte de novo pelo meio. Vão ficar 16. Agora é o seguinte. Se você quiser pãozinho todos do mesmo tamanho, você tem que pesar a massa. Eu vou pesar as massas. Vou fazer pãozinho de 80 gramas. Bom, agora todas as massas estão com 80 gramas. Então você faz o seguinte, olha. Vamos bolear. Você transforma ela em uma bolinha. Depois você boleia aqui na mão. E vou colocando numa forma. E assim você faz com toda a massa. Daqui a pouco eu mostro como é que eles ficaram. Desta forma colocamos 12 pãezinhos. Eu vou fazer o seguinte. Com as partes que sobraram, vou fazer mais um pãozinho. Coloco em outra assadeira. Com essas três partes que sobraram, eu vou fazer uma trança. Primeiro eu vou fazer um cordão. Os três cordões têm que ficar do mesmo tamanho. Agora eu faço o seguinte, olha. Uno. Os três aqui. Agora é como as meninas fazem a trança no cabelo. Olha, eu pego uma parte. Coloco no meio. Pego outro lado. Coloco no meio. Olha. É só ir colocando. Pego um lado, põe no meio. Pego outro lado, põe no meio. As meninas fazem isso aqui brincando. Como eu não sou menina, já tenho alguma dificuldade. Chega no final aqui, a gente une as partes. E agora vou colocar na assadeira. Fazendo uma pequena curva. Porque a assadeira é pequena. Veja como ficaram. Olha só. Doze pãezinhos nesta assadeira. Um pãozinho sozinho nesta assadeira. Com uma trança. Eu vou cobrir com um pano bem limpo. E vou colocar para descansar durante uma hora. Ou até dobrar de volume. Os pães já descansaram uma hora. Vamos ver como é que eles ficaram. Olha. Dobraram de tamanho. Deixa eu ver este outro aqui. Olha aqui. Nesta tigelinha, eu tenho uma gema de ovo. Vou colocar uma colher de óleo. Óleo de girassol. Vou misturar bem. Com muito cuidado, vamos selar os nossos pãezinhos. Tem que ter cuidado, porque eles acabaram de crescer. E assim você faz com todos os pãezinhos. Agora eu vou polvilhar um pouquinho de fubá em cima dos pãezinhos. Um pouquinho só. Agora eu vou levar os pães ao forno. 180 graus. Deve ser por aproximadamente entre 30 a 40 minutos. Então, como os fornos são diferentes, você tem que ficar observando. Quando der 20, 25 minutos, você já vai dando uma olhada. Para não deixar os pãezinhos queimarem. Vamos ao forno. Vamos colocar no forno. E vamos aguardar. Vamos tirar do forno. Nossa, que beleza. Veja a trança também. Olha só que maravilha. Os pães ficaram lindos. Vamos deixar esfriar um pouquinho para a gente cortar. Veja como ficaram lindos os nossos pães. Vamos tirar da assadeira. Ficou sensacional. Vou cortá-lo. Veja como ele ficou por dentro. Macio. Está uma delícia. Como é que eu vou provar? Vou passar uma manteiga. O pãozinho ainda está quente. Olha, eu pus a manteiguinha. Chegou a hora. Vamos provar esta delícia que acabamos de fazer. Ficou excelente. Uma delícia. Este vídeo nós fizemos a pedido da nossa querida amiga Ediama Faial de Moraes. que pediu para nós fazermos um pão de fubá. Espero que você tenha gostado da receita. Muito obrigado pela sua sugestão. Quero mandar beijos para Maria Socorro de Itaboraí, Rio de Janeiro. Beijos, Maria. Para Clara Mania. Beijos, Clara. Abraços para Iggy Gameplay. Abraços, Iggy Gameplay. A pedido de Valdenice Freitas. Beijos para sua nora, Érica Almeida. E para seu filho Bruno de Campinas, São Paulo. Beijos, Érica. Abraços, Bruno. Beijos, Valdenice. Beijos para Cláudia Maria. Beijos, Cláudia. A pedido de Gabriel, Aleluia. Beijos para Ana Carla, Aleluia. De Fortaleza, Ceará. Beijos, Ana. Abraços, Gabriel. Beijos para Rei de L. Beijos para Rei de L. Beijos para Jussara Mafra, de Ilhota, Santa Catarina. Beijos, Jussara. Muito obrigado pela participação de vocês. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se e clique no sininho para ativar as notificações. Deixe um recado por escrito. Compartilhe este vídeo nas redes sociais. Eu quero agradecer muito a gentileza da sua atenção e pedir-lhe que não se esqueça de assistir os nossos próximos vídeos. Desejando que estejamos sempre na paz de Deus, eu quero dizer tchau para vocês. Tchau. 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 Tchau.